Queria que você analisasse aí essa derrota, o Cruzeiro teve algumas oportunidades dentro do primeiro tempo, criou chances, mas não conseguiu matar o adversário. Aí nos vinte e poucos segundos do segundo tempo, eles foram lá e fizeram o gol. Se alguma, não tinham muitas oportunidades, não foi só desse jogo, contra o Bahia, contra o Flamengo também, mas a gente tem que caprichar mais, ter mais concentração. Isso é a equipe toda, a gente fez o primeiro tempo que só deu a gente no jogo todo, eles só tiveram bola parada de chance, e no segundo tempo, a gente entrou, já tomamos o gol, e no segundo tempo a gente foi com a bafa para tentar empatar. Então acho que a gente precisa ter mais concentração, caprichar mais, principalmente fora de casa, o resultado não está vindo, mas agora é concentrar para sair com a vitória do Binho contra o Corinthians. Qual que você acha que está sendo essa dificuldade do Cruzeiro fora de casa? Porque chegou a quinta partida sem vencer, e aí dentro de casa, o Cruzeiro tem uma atmosfera da torcida que ajuda muito. Por que esse jogo fora de casa está difícil de conseguir esse placar legal? Acho que é mais concentração mesmo, matar os lances, o jogo quando tem que matar, aproveitar melhor as oportunidades, acho que fora de casa a gente está pecando mais nisso. Quanto o Bahia, a gente também teve muitas chances de matar o jogo, quanto o Flamengo também a gente teve algumas oportunidades, aí só tiveram um chute, se não me engano, no primeiro tempo. E fora de casa a gente não está conseguindo matar o jogo, e acho que isso faz toda a diferença. Acho que é concentrar e caprichar melhor um pouco mais nas oportunidades que tem. Agora tem um jogo contra o Corinthians, dentro de casa, no Mineirão, e é importante também essa resposta imediata. Sim, a gente conta com o apoio da nossa torcida em casa, se Deus quiser vamos fazer de tudo para sair com a vitória. Sim, a gente vai fazer de tudo para sair com a vitória.